Gravando? Gravando. Olá, estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Italo Pereira e para o blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. E você que já é inscrito, dá o teu like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo, desse canal e de tudo o que acontece aqui. Meus amores, e hoje, continuando a saga dos 5 perfumes com... Eu vou trazer hoje 5 perfumes com nota de incenso, 5 perfumes incensados. Eu separei os 5 perfumes incensados mais interessantes e que eu mais gosto da minha coleção e tem coisa muito boa aqui. Então tá curiosa para saber um pouco mais sobre incenso. Então, roda a vinheta e vamos começar. Meus amores, o incenso, ele é uma resina milenar. Você se pergunta, Ítalo, o incenso é aquele pauzinho que a gente compra, que tem de canela, tem de patchouli, tem de abre caminho, fecha caminho, de exu, de pombagira. Disse daquilo? Não, meus amores. Aquilo não é o incenso puro. Aquilo é uma combinação comburente. Comburente é que está pronta para queimar. De carvão, essências, tá? E pó de madeira. Muitos fazem uma combinação de marsala, que são temperos indianos para queimarem por mais tempo, junto com a essência que você deseja. Mas aquilo não é o incenso puro. Incenso puro é uma resina produzida pela árvore de incenso, que foi descoberta, por acaso, pelos pastores de ovelhas da Grécia. Vocês acreditam nisso? Ele foi descoberto, por acaso, pelos pastores de ovelhas da Grécia. Lá na Antiguidade, eles pastoreavam ovelhas, e quando as ovelhas voltavam, elas voltavam do campo com algumas pedras, pareciam pedras resinosas, de cor amarelada, quase ambarada, na sua lã. E essas pedras, elas eram perfumadas. Então, eles não sabiam de onde vinham essas pedras, até que eles decidiram ver o caminho que essas ovelhas faziam durante o dia, e onde elas roçavam a sua lã para ficarem com aquelas pedras. E eles viram que era em uma árvore que produzia uma resina, em alguns pontos em que era perfurada, ou que se defendia de algum fungo, que era perfumada. E essa foi a descoberta do incenso. Eles descobriram que essa árvore perfumada, ela produzia essa resina que poderia ser queimada e oferecida aos deuses. E nesse momento começa o comércio do incenso com fins lucrativos. Porém, na Índia, na China e nos países árabes, o incenso já era utilizado, tanto como perfumação da casa, quanto purificação do ambiente, para afastar os maus espíritos e para limpeza. Porque eles já sabiam da existência tanto da mirra, que também é retirada de uma árvore que produz resina, assim como o incenso, quanto a árvore do incenso específico. Então, eles descobriram antes dos pastores gregos que podia se tirar uma resina perfumada dessa árvore de incenso, como vocês estão vendo aqui. Então, o incenso em si, ele é uma resina produzida por um vegetal. Ele é um dos componentes resinoides da perfumaria. Que quando é queimada, ela libera um cheiro diferenciado no ar, que fica entre o doce, entre o fumarento e entre o especiado. Por isso ele é tão apreciado, ele é vendido desde sua descoberta, desde o início da humanidade, a preços muito altos. E o incenso era um dos perfumes dedicados somente aos reis e aos profetas enviados por Deus à terra. Então, todo o ritual do incenso, o ritual ligado à queima do incenso é sagrado. Por isso que nós, no Brasil, oferecemos a queima do incenso para as entidades. A gente usa na religião católica como um rito da missa. E a palavra perfume, ela advém do incenso. Porque perfume significa através da fumaça. Então, era a forma de comunicação que os povos de antiguidade tinham para se ligar com o divino. Através da fumaça perfumada do incenso, da mirra, do estoraque e do apopanax, que é a mirra doce. Então, o incenso é uma matéria-prima muito preciosa desde a antiguidade. Até que se descobriu que essa resina, ela poderia ser transformada em um líquido e poderia ser adicionada a enguentos, pastas e poções perfumadas, a perfumes e a tares. E desde então, ela vem sendo utilizada na perfumaria tanto clássica quanto moderna. E eu trouxe perfumes para vocês, que eu separei aqui na minha coleção, cinco perfumes com a nota de incenso. O primeiro desses perfumes, e o mais antigo que eu vou mostrar para vocês com nota de incenso, é esse perfume aqui da Estée Lauder, o Yuf Del. Esse perfume, ele é produzido desde 1953. Ele é conhecido como o primeiro perfume originalmente americano, produzido, diferente dos padrões europeus de produção de perfumaria. E foi vendido, e é vendido até hoje, pelo conglomerado Estée Lauder. Esse perfume é um perfume resinoso, oriental especiado, com bastante cravo, bastante canela, muitas especiarias, muitos condimentos, muitos temperos, e a nota de incenso. Então, ele é um perfume de veras muito incensado, muito intenso, que eu gosto bastante de utilizar. Eu utilizo a poucas gotas, mas você consegue adquirir facilmente esse perfume, com o mundo do perfume, que eu vou deixar o Instagram passando aqui embaixo. Você consegue até o frasco maior, esse daqui meu é o menorzinho, de 27 ml esse frasco. Mas tem um frasco de 75 ml, que é o grande, e eles vendem lá um preço muito razoável, que é o Yves Fidel, da Estée Lauder. E esse perfume é um perfume incensado, clássico, muito bacana, que eu adoro utilizar, principalmente em dias mais frios. O próximo perfume com incenso, que eu vou mostrar pra vocês, também é um perfume antigo, que hoje no Brasil, tá levemente difícil achar, mas você acha, que é o ópio do Yves Saint Laurent, lançado nos anos 70. Esse perfume foi inspirado no Jardim Majorrel, que era a sua casa de veraneio, que ficava em Marrakech, até porque Yves Saint Laurent, ele era naturalizado francês, por ter origem argeliana. Yves Saint Laurent não era francês de nascimento, ele era argeliano. E ele produziu esse perfume, inspirado em Marrakech, na sua casa, que hoje é um museu, chamado Jardim Majorrel, que é pintado com uma cor pantone que foi desenvolvida pelo próprio Yves Saint Laurent, que é o Azul Majorrel. Ele queimava muito incenso, muito ópio, ele era viciado em ópio por algum tempo da sua vida, e ele se inspirou nos efeitos do ópio, né, que causavam a sensação de prazer, de intoxicação, das visões que ele tinha com o ópio, do deserto, da paisagem, do mundo árabe, dessa questão do Oriente Médio, pra traduzir tudo isso através de ópio, que é um perfume carregado em incenso e em especiarias. E esse é um dos perfumes que eu mais gosto da Yves Saint Laurent, sem sombra de dúvida. Mesmo sofrendo algumas alterações durante o tempo na sua fórmula, ele continua com a mesma projeção, a mesma fixação e o mesmo DNA. Ele mudou pouquíssimo, ele se alterou muito pouco ao longo das reformulações. Então é um perfume que ainda vale a pena comprar quando a gente tá falando sobre incenso e perfumes fortes e densos dos anos 70. Agora eu vou trazer pra vocês um perfume dos anos 80 com incenso, que foi um sucesso. É um perfume da Dior, que é esse aqui, o Poison. O Poison, ele foi inspirado, segundo o perfumista, nas reações que os cheiros provocam nas emoções humanas. E o Poison, ele era um perfume feito pra ame ou odeie. Então ele ia despertar o seu melhor lado ou o seu pior lado. E isso é bem claro quando você usa Poison pela primeira vez. Você não conhece bem sobre a fragrância. Ele é um combo de tuberosa, ameixa, incenso e outras resinas que você estranha no primeiro momento e você decide se você vai se apaixonar por esse perfume ou não. Porque não tem meio termo em Poison, em Ifdel, em Opium, que eu já mostrei aqui. São perfumes que você ama ou você detesta de cara. E Poison é um desses perfumes que tem bastante incenso e é um perfume bem forte dos anos 80 que tem que ser usado com muita delicadeza, muita parcimônia. E agora a gente vai falar de perfume de nicho. Vou falar pra vocês de Amoage, um perfume incensado incrível da Amoage que a gente adora usar. E a voz de Michelio usou ontem, não foi? Foi. Usou ontem pra ir no shopping comprar roupinhas, umas brusinhas e comer. A gente foi comer fora ontem, ele já tomou a primeira dose da vacina, tá todo serelepe. Esperando a segunda, né amor? Claro. Bonito, gostoso e vacinado, né? E é esse daqui. Ele ama esse perfume, gente, ele ama o Interlude. O que é que você sinta bom quando você usa esse perfume, né? O áudio tá aberto aqui. Ah, é puro luxo, né? É puro luxo, né? puro luxo, puro luxo. Depois já Moage sem volta pra perfumaria designer? Tem nada. Tem não, né? Tem não. Eu digo... É, eu digo tudo isso pra eles aqui no vídeo, mas eles acham que tem em volta, gente. Depois que você conhece perfume de nicho, que você conhece perfume oriental, perfume árabe, que você conhece a Moage, é um caminho sem volta. Tudo fica muito estante, fica muito mais do mesmo aquém, falta alguma coisa. E quando você conhece Interlude, você jamais vai querer voltar a usar um perfuminho leve, é um perfuminho qualquer no inverno. Você quer o luxo do luxo, você quer o Ud, você quer o incenso que esse perfume tem, você quer a aura que ele deixa na sua pele. Amanhã, quando for fazer o exame, amanhã ele não vai poder tomar banho, não. Porque ele vai fazer o exame do mapa de pressão, ele tem que ficar com aquele cinto, 24 horas. Ele vai usar esse perfume aqui, para não ficar fedendo. Ou se ele tomar banho, mas ele não toma. Então vai usar Moage amanhã para sair. Aí você quer esse incenso, você quer esse poder, você quer o Interlude, você compra lá na Luxury Brands, meus amores. Fica a dica para comprar perfume original da Moage só na Luxury Brands. Então, o Amoage Interlude é o, sabe assim, perfeito para quem quer incenso e para quem quer Oude. Muito Oude, Oude de ótima qualidade. E o próximo perfume que eu vou mostrar para vocês é um perfume da Mean New York. Que é um perfume que tem um nome muito sugestivo, um pouco engraçado, para quem era fã de Todo Mundo Odeia o Cris, que é esse perfume aqui, ó. Essa caixa preta guarda o Voodoo. Não é o puro Voodoo do Todo Mundo Odeia o Cris, mas é o perfume Voodoo da Mean New York. Esse perfume é um perfume bem carregado. É um perfume que o Chuchu se apaixonou de cara quando a gente recebeu os All Over All Over Bored Sprays, né, amor? A gente recebeu primeiro os odorantes, depois os perfumes, que não são desodorantes, gente. Os perfumes em spray para o corpo inteiro e cabelo, eles são perfumes, só que em embalagem aerossol para lembrar os sprays de tinta. O Voodoo que é esse perfume aqui, o meu é o olha que chique, o meu é o 3 de mil. Esse é o número 3, porque aqui do lado, gente, vem a numeração. É um lote de mil e esse é o número 3 de mil perfumes. Então assim, agraciada, né, pela natureza. 3 é número de sorte. Agora eu vou usar sempre o número 3 quando eu for fazer a fezinha na lotérica. Então esse meu perfume que é o 3 de mil, ele é o Voodoo. E o Voodoo ele é carregado em Oud, especiarias, fumaça e incenso. Todos os perfumes de Amin New York, o diretor olfativo faz questão que eles tenham um acorde smoke, um acorde esfumaçado. Então você vai encontrar isso em todas as criações, mas em Voodoo, em Koda e da Rabi, você vai encontrar isso com pura potência, pura intensidade. E o Voodoo é um daqueles perfumes que a gente se apaixona e a gente quer usar no inverno, no verão, no outono ou na primavera. Mas ele é forte, então não dá pra você usar com tanta facilidade assim. Vem um tapa na cara ele dá. O Voodoo é delicioso, gente. É delicioso. É como se você estivesse num ritual mesmo, sabe? Com fogueira, com incenso, com pós mágicos e é uma história. Realmente, esse perfume conta uma história quando você sente ele e ele tem muito incenso. Então assim, Me New York é minha última dica que você encontra lá no site do Espírito Bird. Então, tá aí, eu deixei a dica de todos os perfumes onde comprar e esse daqui você compra no site do Espírito Bird que eles têm a exclusividade de vender Me New York no Brasil com essa embalagem linda, essa caixa magnífica. Eu tenho que mostrar essa caixa, gente. Olha que tudo. Assinatura do Directo Criativo, esse berço de cetim e o perfume vai aqui. Olha que tudo, gente. Vale só pela embalagem. Mas o cheiro é tão bom quanto. Tão bom quanto. Então fica a dica aí pra vocês sobre os cinco perfumes com incenso que valem a pena. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus e mucho, mucho amor.